Fala galera beleza que está falando aqui é o João Guilherme Seja bem-vindo a mais um vídeo de Money Quest Deixa o like, se inscreve no canal e mora para o vídeo Agora eu estou fazendo aqui um tipo de cenário que eu estou fazendo agora Lembra que eu estou gravando? Então, vou fazer o próprio cenário Aqui gente não pode dormir não porque aqui é criativo Vamos passar a cidade também Depois eu vou fazer o filme de subir Os jogos O fim de exército Tem nada para comer aqui hoje E aqui Dá para arrumar eu? Não me quero não Não me quero Não me quero Mostra a gente que quer ver galera Se você joga a bola Ou se alguém for de ultimira aí Que eu também seja Vamos fazer vídeo Agora sai por aí Eita porra Já quero uma casa né galera É Tudo só fogão É o que? Ali Acho que é para uma delegacia Não Até isso que ele está no meio de meu prédio Eu vou deixar a porta fechada Eu trabalho para que eu aqui Ali ó Ali aquele avião que eu sinto foi eu que distribui É que eu gosto de distribuir coisas Essas coisas aí Eu gosto de passear Tem uns três bem ali Olha aqui ó Isso liga sozinho Que você tem que tirar Tá vendo? Olha lá Liga sozinho E sim Vai legal Vai legal Deixa eu falar Ai entrou Estrela né Só porque eu tiro umas coisinhas Nele Eu vou tirar isso aqui Eu vou tirar isso aqui E cobrei o filho Vou colocar mais Eu vou tirar isso aqui Igual a gente Vai ter que passar por ele Eu não consegui ver a gente 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 Chegamos Olha a porta principalmente de fel Esse aqui foi ver o checkpoint Tem umas bases aqui na terra Só que eu não uso Porque eu acabei de destrói Aqui é Só quero que eu tenho Eu só quero que eu tenho A casa com essas boas Já quero que eu tenho A casa com essas boas Eu não sei Entendeu? Vou mostrar pra vocês. Meu primo. Meu primo tá julgando eu. Pra gravar. Pronto. É que nós tá no... Que coisa é essa grandona aqui. Eita, filhinho. Toma, toma. E ele fica na minha residência. Residência. Eu não lembro. Meu primo, mandou um monte de salto pra mim. Então. Eu vou dar um vídeo aqui. E colocar a palma. Eu vou ser a aula. Aqui. Aqui. Tchau, galera. Tchau. Tchau!